Mas eu tenho que ser forte porque ele precisa de mim, então bora levar ele pro veterinário Porque a Jade tá me ajudando muito a cuidar de mim Cheguei na Alvarez, que é o hospital veterinário que eu sempre tá com meus filhos Pesamos ele, ele tá com 2kg O Dr. Renato já começou a avaliar a situação do papo Graças a Deus, não foi nada demais, só a unha dele mesmo que tá E a Jade tá realmente preocupada com o irmão Zé Ficou o tempo inteiro olhando o Dr. Cuidado dele E consegue ser por fim até tomando remédio Voltamos pra casa e mesmo ele doente, ele segue o bebê Foi preparado o posto dele Tchau, tchau Tchau